Oi gente, olha a nossa receitinha de hoje é um doce de colher que eu adoro, a gente está acostumada a fazer, mas ela de corte a gente vai preparar aqui que fica mais fácil ainda de colher, é uma palha italiana de leite ninho, eu amo, então separa os ingredientes aí para a gente começar a preparar. Então gente, vamos preparar nossa receitinha? Eu já estou aqui com a panela, o fogo está aceso, mas está bem baixinho, eu vou colocar aqui o leite condensado, pode fazer também com o fogo desligado, vou colocar o creme de leite, está com soro, não tem problema. Vou colocar a manteiga ou margarina, que na verdade eu estou usando aqui margarina e o leite em pó, praticamente todos os ingredientes, só não vamos colocar ainda o biscoito, tá? Então agora eu vou mexer, aí vou aumentar um pouquinho esse fogo, mas não muito alto, tá? Deixa no médio e a gente vai misturar e agora vai cozinhar, vai demorar aqui um pouquinho porque vai cozinhar, né? Esse leite condensado, a gente na verdade aqui está fazendo um brigadeiro, é praticamente um brigadeiro de leite ninho, então eu vou mostrar para vocês o ponto certinho, porque nem é muito mole, mas também não é aquele duro como se a gente fosse enrolar, mas eu mostro direitinho quando chegar. Então gente, olha, olha como é que ele está, ele cozinhou, olha, ficou grossinho, tá? Ainda não seria o ponto de enrolar, mas está bem grossinho. Agora a gente vai pegar o biscoito maisena e vai colocar aqui dentro. Eu quebrei, tá? Não quebrei muito pequenininho, não. E agora a gente vai misturar. O fogo ainda está aceso, está bem baixinho. E eu vou apagar. Agora, ó, eu só vou transferir para uma travessa. A travessa é que eu já vou servir, tá? Botei os biscoitinhos, olha. Gente, isso é muito bom e é uma sobremesa muito fácil. A gente tem outras palhas italianas aqui também, tem de brigadeiro aqui no canal, também de colheres de brigadeiro. Tem palha italiana de corte também, de óleo, leite ninho, brigadeiro. Dá só uma olhadinha aí, gente. Então, ó, agora a gente vai só colocar lá na geladeira para gelar um pouquinho, ficar mais durinho e a gente poder servir. Então, olha, deixei duas horinhas na geladeira, já é o suficiente, já dá para a gente comer, até porque esperar mais a gente nem aguenta. É uma sobremesa fácil, gente, bem rápida, deliciosa. Faz aí, ainda mais para você que adora leite ninho, tá bom? Gostaram? Não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo, compartilhar, comentar. Adoro ler os comentários de vocês, leio tudinho, respondo, tá legal? Bota aqui se você fizer, se você gostar, volta para me contar. Tem várias outras receitinhas aqui, se você está aqui assistindo e não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Tem um sininho, aí você clica nele, que toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação e corre aqui para dar uma olhadinha, tá? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho